Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Foi montada, na verdade, uma força-tarefa muito grande, né? Você citou aí todas as operações especiais, cavalaria, choque, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade pra dar suporte a esse trajeto, ao itinerário que vai ser feito a partir do momento em que o Corpo de Iris Rezende, ex-governador, ex-prefeito, chegar aqui no hangar do estado de Goiás. Mas a expectativa é de que chegue meio-dia e 30 e daqui siga, então, pelas principais avenidas de Goiânia até a Praça Cívico, Palácio das Esmeraldas, onde vai ser feito o velório. Quais as principais ruas que o Tenente Coronel Toledo informou pra gente agora há pouco? Ele vai passar pelo Multirama, ali na Avenida Independência, perto da 5ª Avenida, depois vai seguir pra Câmara Municipal, vai passar também pela Assembleia Legislativa, depois vai seguir pro Tribunal de Justiça e aí sim seguir pro destino final, que é o Palácio das Esmeraldas, onde vai ser feito o velório a partir da 1h30. A expectativa é, esse trajeto, olhando aqui pelo mapa, dá cerca de 10 quilômetros, todo esse trajeto entre o hangar e o Palácio das Esmeraldas. Pra um trajeto normal que a gente faria de carro, Luaris, daria cerca de 30 minutos, 20 minutos. Como se trata de um cortejo, né, o corpo vai ser levado num carro aberto do Corpo de Bombeiros, a expectativa é que esse trajeto dure, em média, uma hora, porque ele anda um pouco mais devagar, as pessoas que estão na rua poderão prestar suas últimas homenagens, dar seu último adeus, enquanto o corpo do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Resende, passa. Então a expectativa é que esses 10 quilômetros, todo esse trajeto dure aí cerca de uma hora, entre o hangar aqui do Governo do Estado e o Palácio das Esmeraldas, onde está sendo montada também toda uma estrutura pra fazer o velório, que também será aberto ao público, mas vai ter um tempinho bem curto, né, pras pessoas poderem se despedir. A gente segue aqui acompanhando toda essa força-tarefa da polícia, que envolve a polícia militar, cavalaria, choque, a Secretaria de Mobilidade também, pra dar suporte com relação ao trânsito, né, conforme eles forem passando, vai ter os batedores que vão na frente pra tampar, pra dar suporte, né, pra que esse caminhão do Corpo de Bombeiros, que vai seguir com o caixão até o Palácio das Esmeraldas, possa seguir um fluxo contínuo, devagar, lentamente, pra que as pessoas possam se despedir, mas vai ser feita toda essa alteração aí no trânsito, no momento em que esse corpo chegar aqui no hangar. A gente tem as informações também da assessoria de comunicação, que o corpo do ex-prefeito de Goiás, Iris Resende, já foi preparado. Então, assim que imediatamente ele desembarcar aqui, ele já segue nesse carro aberto do Corpo de Bombeiros até o Palácio das Esmeraldas, onde vai ser feito o velório. Pelo Ares.